Então agora, vamos lá. Eu quero falar, vou fazer os montinhos e depois as previsões para o Brasil e para o mundo, tá? Eu adoro esse spray de camomila. Respira, concentra e escolhe uma carta. Qual que você vai escolher? Respira. Uma, duas ou três. Qual que você vai escolher? Bom, a primeira carta é a carta da torre, tá? No tarô. A carta da torre, ela tem um significado quase que parecido do baralho cigano, mas não é todo parecido, tá? Ela fala de um isolamento muito grande que tu pode estar vivendo aqui no monte número um, mas ao mesmo tempo ela fala de carmas e outras vidas, tá? Ela remete a coisas que tu vai ter que passar e que outras pessoas não vão passar por ti. Sabe quando a gente se questiona assim, gente, meu Deus, mas de novo, tô passando por isso, não aguento mais. Mais ou menos isso, tu vai ter essa sensação, mas tu é, tu vai passar, tu vai superar, tá? O rei de paus, ele vem trazendo aqui dinheiro para a tua vida, algumas decisões para a tua vida. É você que comanda, vamos dizer assim, o rumo das coisas. Aqui também me remete, e eu senti pela evidência mesmo, que essas pessoas do Montinho 2, elas precisam ter mais autoridade sobre o que elas querem. É o que nós estávamos conversando antes, autoridade, tá? A terceira, o as de copas, aqui, gente, eu senti, não só pelo tarô, mas eu senti com a energia de vocês mesmos, que você precisa segurar o que o universo tem para ti. A sensação que eu tenho é que as coisas boas vêm para ti, tu é uma pessoa sortuda, mas parece que tu não está conseguindo enxergar, não sei, parece que tem uma venda nos teus olhos, ou a insegurança, não sei. Aqui fala que a partir de hoje, se você confiar em você, as coisas vão mudar. É a frase que a Shai fala para vocês. Eu quero, eu posso, eu consigo.